Música Está pisqueita, está graveita Salve, salve rapaziada Olha, temos o parquinho aqui, sequinho, não é? Está o tempinho de chuva E bom, que ele salve aí de coração para todos Boa noite, boa noite Ora vejamos quais as condições aqui na bagaceira Opa Que máquina que está aqui, vamos ver É um Porsche É um Porsche que está aqui Está aqui um Porsche Só que está escuro, não dá para ver Mas está aqui um Porsche É um Porsche, sim senhor É um DTM DTM Uh, Porscheira pretinha Carriolé, não é? Nós também vamos por aí um Porsche aí a marchar Ora bom, aqui estamos nós Que é que anda aqui no chão, hostia Uma borracha aqui na bagaça A pôr para ali Eu esta camarazinha aqui de vez em quando vou vos contar Rapaziada Tenho que tocar aqui no botãozinho do lado Que é para ela poder acender Bom, aqui uns carritos, tal e coisa Está seleta a bagaça, pois é Carvácula, está aqui uma lata de cerveja Já vim para aqui beber cerveja na bagaceira E bom, meus caros amigos Aqui estamos nós Estamos com um só controle E estamos aqui com o 019 Ok, rapaziada Se vocês assistiram aí os outros videozinhos Aqui está o menino Está limpinho, até brilha E sabem com o que é que eu limpei este bichinho, rapaziada? Deixei-o assim a brilhar Depois de ele ter andado na terra É uma ideia muito simples Se colocar a mochilinha às costas Que é aquela coisa de praxe E olhem o quanto ele está a brilhar Deixa eu vir aqui A luz, assim, que vocês aqui vão conseguir vê-lo Estão a ver aqui, rapaziada? O que ele está a brilhar O bichinho, não é? Depois de vir a terra Bom, se vocês assistiram aí o outro videozinho, não é? Eu coloquei-lhe Coloquei-lhe aqui Estas pecinhas, pronto O diferencial da frente Sabem aquelas escovinhas de escovar os dentes, não é? Aquelas escovas dos dentes normais Sem ser aquelas de bateria Se vocês tiverem uma escovinha dessas Para deitar fora Vocês fazem o seguinte Vocês reaproveitam uma escova dessas De lavar os dentes E depois, devido de um bom banho de terra E essa bagaça toda, não é? Vocês, com a escovinha de dentes Aqui, não é? Vocês limpam estas partezinhas Dão sempre aquela soprada Para sair aquela bagaça do pó E um paninho, tá? O que é preciso para deixar um carrinho deste Assim a brilhar É uma escova de dentes E um pano, claro E olhem aqui o chino Instalei aqui outra lanterna Olhem aí Ela dá para regoleitas Já vou mostrar aí na parede Oxalá que esta aqui aguente Esta é igual à outra Eu tinha três Agora tenho duas Tenho esta e outra nova Que ainda está na caixinha Só que eu aqui dentro Tive que colocar uma esponja Eu vou tirar isto fora para vocês Para vos mostrar Que isto sai aqui Levo uma pilha daquelas AAA Ah, AAA, pronto Se uma pilha como estas do controle Reparem ali E tive que meter ali uma esponjinha Resumindo Depois para tirar Com o alicatezinho de pontas Vou sacar a esponjinha fora Aqui Por esta pontinha Porque isto aqui tem o tubo lá dentro Isto foi muito mal projetado Deviam ter feito aqui uma capinha À medida da pilha Para não andar Isto é um tubuzão Que a pilha andava ali a dançar E meu Agora ela está lá presa Justa Mas para tirar isto fora Depois é com um alicatezinho Assim de ponta Saco a esponjinha E depois volto a colocar Com a pilha Ok? Vamos ver se esta vai aguentar Que a outra não aguentou Nem a primeira volta Também são pilhas xingling Muito baratinhas Do aliexpress E pronto Estamos aqui com estas rodinhas Que é Aquela bagaça Quem acompanha aí o meu canal Já sabe Que fui eu que Comprei estas tiras No aliexpress Uma esponja sintética Estão a ver E Já não acendo outra vez Só tocando aqui No botãozinho Aqui do lado As jantes eu limpei E bom rapaziada Está aqui Instaladinha a talpilhazinha E vamos lá testar Aqui o xinho Está? Ok? A bateria já está lá dentro Já está ligada É só ligar o xinho E fechar o velcro Agora reparem aqui na parede Que está aqui mais escuro Ok? Eu vou levantar aqui a câmera Talvez vocês vejam por ali E olhem a luz Que dá aqui a bagaça E depois dá para regular aqui Dá para pôr assim Está rapaziada Ok? Agora vamos colocar Deixem-me caber Esta é mais fraquinha Agora Tenho este pirilampozinho Aqui ó Bate ali na parede E esta é mais forte Que aliás Até dá para andar Com este carrinho Aqui de noite Por acaso Nunca experimentei Mas vamos colocar Esta mais brandinha Isto para quem não sabe Eu tenho aqui Agora tocou aí na câmera Ela já acendeu É meia doida Prontos Bom Vamos lá por aqui a câmera Acho que está bom assim E não só este bichinho Que eu tenho aqui Rapaziada Com o mesmo control Trouxe este também Com força Aqui está o pequenote Reparem aqui no bichinho E vamos utilizar Dois carrinhos Aquele que está ali O 019 E este também E coloquei-lhe estas rodinhas Já as colei Estas são aquelas rodinhas Que vocês viram lá No outro vídeo Está aí um vídeo Quem assiste aí Os meus vídeos Olhem as rodinhas Que ele tem Alumínio Azulinhas Já estão coladas Segui vamos andar Com este também Rapaziada O forçazinho É do tamanho Da palma Da minha mão O bichinho Que lindo Que ele ficou Com estas rodas Bom Mas eu vou aqui Para o bolso Estamos aqui Com o pequenote No bolso Depois daqui Vamos para as outras Garagens Está rapaziada Olhem que lindão Que ele está Com a luz Vamos ver Se ela vai aguentar Bom Vamos lá ligar Aqui o controle Vamos ligar aqui O bichinho É do lado De qual lado Que ele liga Deixem-me cá ver Exato É deste lado Aqui Ok Prontinho Agora vamos Passar aqui O velcro Aqui à volta Olhem que lindão Não é Que lindo Que está o bichinho Meus amigos Vamos lá Fazer o teste Como é que ele está Com o diferencialzinho Vamos só Centrar aqui a fitinha Assim do velcro Para quem não sabe Eu já expliquei aí Nos vídeos Este velcro Que eu tenho aqui É mais uma proteção Para não entrar a terra A toda a volta Para evitar De entrar a terra E para segurar Para manter a capa Fixa Aqui esta Pronto A capinha Estão a ver Quando eu colocar Aqui uma câmera Aqui em cima Mas pronto Está com o belo cruzinho Também não tem maneira De o tirar Toda a vez Eu tenho que o prender Porque senão Ele vai andar com a fitinha Aqui de rastros Ou ter que descolar isto E bom Está aqui o x Nossa Está na potência máxima Vamos lá Vamos colocar Olha que macio Que ele está Nossa Aí vamos nós Deslizar aqui O meu gringo Opa Vamos só dar um acerto Aqui à direção Assim Deixa ele para ver Tem que ser devagarinho A direção Precisa para lá Assim um pouquinho Está direitinho Agora Está bom Agora temos Direção direitinha Mas já vamos Ali para cima Fazer um drift Vamos dar aqui Uns saltinhos Com ele Pronto Como é de praxe Agora vamos lá Saltar Mais alto Boa Nossa Que lindo Meu Que ficou com esta luz Vamos lá Não é para aí Filhinha Eita Driftezinho Ficou altamente O bichinho Vamos lá Boa Nós já vamos Fazer ali Um driftzinho Ali Rapaziada Limpio O desliza Loco Lá E não está Muito barulhento Vamos lá Saltar outra vez Vamos lá Dar mais um saltinho Boa Boa Ele está no drift E a fazer salto Carraco E olhem que aqui Olhem que aqui Faz um Olhem que aqui Faz um eco Ficou bem mais silencioso Que o que estava Boa O que ele desliza Meus amigos Nós vamos ir lá Vamos ir lá Para as outras garagens Ei rapaziada Por enquanto Só estamos aqui Boa Não posso dar muito gasto Então eu me saio de si Aqui vai Rai esparta ali o ferro Pensei que ia dar No rei do ferro Vamos lá Vamos lá Vamos lá outra vez É que eu tenho aqui A luz a bater Sabem É que uma luz Aqui por cima de mim E o ferro ali é escuro Vamos lá Vamos lá É só o drift Quezinho Deixinho Céu Um pouco achou Agora vamos tentar Colocar aqui a luz Assim para a frente A raça Parece um wiser Man Parece um wiser Man Cê é louco Cê é louco Para o chico Bora Que desliza Meus amigos Cê é louco O que ele desliza Vai lá Bom Peraí Vamos lá Assim Opa Opa Saltinho Olha só o brilho Olha só o brilho Que driftzinha Cê é louco Mano Bom Vamos lá saltar outra vez E saltou muito bem Agora vamos Só recolher aqui Ai ele já recolheu Com o sol Bom Agora vamos lá para cima Nossa Cê é louco Que chueira E agora vamos tentar Saltar aqui em cima Aqui rapaziada Aqui é que eu solto Mais complicado É tive que dar gás Ao para trás Para ele travar Ok E agora vamos lá saltar Outra vez Para bichinho Nossa Esta lanternazinha Aqui ficou o mesmo Ficou o mesmo Espetacular Bom Agora vamos ali para o drift Hein rapaziada Espera Me Aqui ele não está bem direitinho Agora está Aqui é que vai ser deslizar Meus caros amigos Vamos aqui para o nosso localzinho Do drift Que macio Que ele está Ficou depois de levar o diferencial Ó Bom Vamos lá concentrar aqui no drift Zinho Ó Carraculas Este barulho que vocês estão a ouvir É daquela esponjinha que eu colei Aqui no majante Olha Caraculas o que ele desliza Caraculas o que ele desliza E ele não para Olha para isto que macio mano Olha para isto que macio mano Dá gosto fazer aqui um drift ó Sentiu-lo aqui a deslizar ó Isso é louco mano Olha isso é louco mano Olha isso é um chuveiro alto Caraculas Cê é doido mano Cê é doido Vocês de alguma vez viram aí no Youtube Um Bill Toys O 019 aí a fazer drift assim Vou lá tentar alargar Para este lado É não sei mas só consigo para este lado aqui Rapaziada É mais fácil Agora vamos tentar para o outro Assim Não Não é assim É para aquele lado Quero fazer drift com ele Aqui para este lado Deixem-me ver Já nem sei Cê é louco o cachoeiro Nossa Não é assim Não consigo ver o não Deixem-me Caraculas É teño a louco Olha isso é o que é o cor É para este lado Que eu quero fazer Não consigo É para este lado aqui Vou ver se consigo Eu consigo mais É para o outro lado É aqui É aqui para este lado Vamos Ah bonita É para este lado Aqui consigo Rapaziada Não sei porquê Ó Cê é louco É sempre escrever Mais nada Que agora vamos vir para trás Olhem para aí É logo No site sim Olha Caraculas meus amigos Cê é louco não? Cê é louco o cachoeiro Cê é louco vai dar Nossa senhora Vamos ver se a gente consegue fazer para o outro lado Vamos ver se eu consigo fazer para este lado Não consigo mano Não sei porquê Mas não consigo É do hábito aqui do dedo Sabe? Agora para este lado Ah porra lá o raio do pilar Ainda bem que ele bateu do lado Deixa-me cá ver Bateu assim na lateral E olhem só como é que estão as rodinhas Vamos ver se a câmera acende Não Cê é louco o cachoeira Você é muito louco o cachoeira Nossa não gasta nada mano Isto desliza aqui com esta esponja meus amigos Parece pneu de Fórmula 1 Vamos aqui à luz Olhem aí Parece pneu de Fórmula 1 mano E o bichinho está mesmo top E lembrando que ele está a menos de média potência Vamos ver Sim Já está direitinho Vamos ver se eu consigo para este lado Vai Para este lado mal consigo rapaziada É difícil não sei Fazer este drift assim para a esquerda É do hábito aqui no controle Espero que vocês o consigam ver Espero que vocês o consigam ver É do dia não Mas nas outras garagens rapaziada O piso é melhor Sabe Vamos lá vir para trás Contá-lo para cá Caracas Você é louco o cachoeira Agora Acho que agora consegui Não consigo mano É difícil Para este lado não consigo Não sei Aqui do dedo Sabem Aqui do... Ó Alto Parece que já estou a conseguir Aleluia Uma vez na vida eu consegui Consegui mano Para agora Ah estou a conseguir Ao contrário Outra vez Bateu ali do lado Pois é Ó Você é louco mano Agora vamos pôr potência máxima Meu Nossa senhora Não dá potência máxima Meus caros amigos Vamos lá colocar Média potência Porque senão Não dá Porque ele não sai do sítio Vamos lá Olha consegui Aleluia Olha a pivada Estão a ver rapaziada Eu Para este lado Sou um bocado Um mocotó Sei porquê Vamos lá Sim Devagarinho Vamos conseguir Quando eu Cismo em conseguir Eu consigo É que ele já traz ali Uma folha Na traseira Já traz aqui Uma folhinha Qualquer coisa Já se meteu aqui Uma folha Aqui Isto é uma folha Rapaziada Daquelas de árvore Caracolos estão quentinhos Aqui Estas põezinhas Vamos lá Vamos lá que a gente consegue Para este lado Vamos lá É só uma questão De eu me habituar Sim É uma questão De concentração Consigo ou não consigo Agora talvez já não consiga Para o outro lado Mas eu para este lado É o lado Que eu mais consigo Aqui Não sei porquê Meu É por causa da virada Sabe Ó Olha a borboletinha Aqui a passar É por causa da virada 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 Eu quase nem preciso Dar gás Quanto mais gás Deve Pior é E ele vai a deslizar Parece que está em cima do gelo Vamos ver Olhem que a diferença Não é muito Vamos lá para o drift Outra vez Opa Aí dá Vamos lá fazer drift Para o contrário Espera aí Eu tenho que posicionar O carro Assim Ah Não consegui Vamos lá Tem que vir assim como eu Entrar agora Assim no drift Fica Encaixei Boa Eu para este lado Dou muito gás Não sei porquê Não sei rapaziada Sei lá Uma coisa Automática Automática Ah agora Ah estava a conseguir Aquela que agarra E está silencioso Ficou bem silencioso Estava muito barulhento Este carro Uau E aí vai Alta Agora parece que já foi Já consegui Mas Mas Eu para este lado ali Não consigo Rapaziada É um bocado difícil É meus amigos É como eu vos falei Num outro vídeo Onde eu coloco as minhas mãozinhas Meus caros amigos Não há hipótese Onde eu coloco as minhas mãozinhas Meus caros amigos Parece que consegui Agora Mas foi muito pouco tempo Estou uma questão de treino Sabem Agora já estou a conseguir Para o outro lado No lado Quando eu não conseguia No lado Quando eu não conseguia Agora Não é fácil Meus amigos Isto desliza muito Assim só vou romper Os pneus voados Vai Boa Vai filhinho Vai Boa Agora estou a conseguir Mano As ráculas encaixei Tenho que me concentrar Se não Eu atravesso Já era Consegui Meus amigos Boa Já atravessou Nossa Lindo meu Que loucura Meus amigos Podem ter a certeza Ó Que loucura Que é andar Com este carrinho Aqui dentro Meu Nestes parques Aqui é um espetáculo Andar com este carro Com este E com E com vários Só que ele desliza Muito Muito Aí vai Opa Já entremos Na rodinha Entremos no Círculo Do drift Outra vez Pois é Meus caros Amigos Aquela grande Abração Forte De coração Para todos Esta luz Ajuda muito Sabem Que aliás Eu uso estes LEDs Aqui Assim Que é como É como Uma guia Estão a ver O carro Está bem Pelo lá Bem no fundo Olhem bem Lá bem no fundo Aqui está escuro Rapaziada Eu não sei A direção do carro Sei que ele está direitinho Pelo led Vamos ver Para Vamos lá Colocá-lo Vem lá no fundo Outra vez Para vocês verem Vem lá em baixo Na entrada Vocês não conseguem ver Agora vocês já conseguem ver Um led De certeza Vem o ledzinho E eu sei como é que ele está Está virado para mim Pelo led ou não Entenderam? Eu só vejo o led Não vejo o carro Tipo Quando ele vem para cá Vejo o led Não vejo o carro Pronto Já vi o led Apontado para cá Direitinho E bota para cá É assim que funciona Ele está lá bem no escuro Lá bem no fundo Pronto Já sei que está virado para cá Acabou a bateria Acabou a bateriazinha Do bichinho Rapaziada E bom É isso Primeiro videozinho Olhem só que lindo Deixem-me vir aqui Uma parte mais escura Que vocês vão ver Já ficou cheinho de pó Vocês agora aqui Nesta parte mais escurinha Vocês vão ver Como é que ele está À luz Olhem aí E aí rapaziada Nossa Que lindo E ilumina Ó o bichinho Olhem ali para a parede Esperem aí Agora vou pôr a outra mais Esperem aí Esta é mais forte Olhem aí o que ele ilumina Esta é mais fraquinha E agora esta o led Uau E também dá para pôr assim Olhem ali na parede Ou assim Né Mas eu gosto dele mais fechado Rapaziada Assim todo fechado Tipo com a luz assim aberto Dá para andar com o bichinho de noite Meu ele ilumina mano Ilumina o bichinho à noite Ó Sim senhor E bom rapaziada É isso Vamos lá desligar aqui o menino E agora vamos lá Para as outras garagens Tá Eu até vou aproveitar Vou desligá-lo assim aqui Que aqui também Aqui é bem mais iluminado Vamos lá tirar aqui o belo cruzinho E agora Vamos Será que ele já está desligado? Já É só desligar aqui o controle Bom Vamos aproveitar A trocar a bateria Vamos gastar outra bateria Vamos gastar outra bateria lá No outro No outro parque Olhem aí o bichinho Como é que ele está Ó O motorzinho Está bom A plaquinha A placa A placa desta É que aquece um pouco Vamos lá trocar aqui a bateria Vamos tirar aqui o velcro Pois é rapaziada Bom Aquele grande abraço Olhem Fica o mesmo perfeitinho Nem preciso Nem preciso tirar o outro velcro Gente cá ver onde é que eu tenho a bateria Exatamente Está aqui Estamos aqui com a segunda De 2200 Ok E agora vamos só colocar a bateria aqui Para terminar aí Para terminar aí o videozinho Tá Pois é rapaziada É isso Aquele beijinho grande Então a minha fá número 1 Vamos só colocar aqui Carráculas Já está direito Exato E agora vamos colocar o velcro Que fui eu que instalei aqui Vamos lá Vamos lá Muita calma Navegaceira Exato Agora vamos dar aquela prendida Pronto Aqui o velcrozinho Já está A bateria está presa Ela pega no carrinho Pega no carrinho A bateria não sai Está ali presa Atravadinha E bom Rapaziada É isso O bichinho ficou Simplesmente top Ok Se vocês assistiram aí O outro video Que ele estava com o diferencial Estava com esta parte da frente Toda desmontada E bom É isso Vamos lá Vou já colocar aqui a capinha Vou me despedir do video aí De vocês Com um grande abraço Depois eu coloco o velcro lá Que vou ter que ligar Vou ter que ligar o carro E entretanto Como eu vou ter que ligar Pronto Um pino Já está Onde é que anda aqui o outro Outro pino Já está Pronto O velcrozinho Depois eu coloco lá Porque eu vou ter que levantar Aqui deste lado Assim ó Que é para poder ligá-lo ali Aqui Estão a ver E depois é que passa o velcro à volta Bom Um abraço em geral a todos Fiquem todos bem Um grande abraço E aqui está o bichinho Meu Ficou muito top Ficou muito top mesmo Agora deixem-me só cá ver aqui Meu Ele dá aqui uma rompida Nestas bagaças Que eu vou vos contar Meu Este carro Carráculas Olhem que já se nota ali Nossa senhora Meu Eu não sei o que é que vou ter que fazer Neste carro Para passar o guardar mais Lá para dentro Meu É que eu Este daqui Está muito na ponta O outro está bem Que está bem lá para dentro Está bem lá no fundo Eu só não entendo É uma coisa Como é que este Como é que este Fica aqui E este está mais preso Aqui pela ponta Este devia estar bem mais dentro Assim tipo Mais lá para dentro Mais centrado Cacete E já deu ali uma desgastada Meu Meu Este carro é foda Mano Isto é louco Eu acho que vou pedir Outro diferencial De reserva Mas é Porque se não Agora o que é que eu farei Aqui Para conseguirem Puxar Este carro Dá mais lá para dentro Hein Não sei o que é Rapaziada Se vocês querem saber Mas pronto O diferencial é novo É isso Um grande abraço Rapaziada Vou só colocar aqui o bichinho Então na mochila E como eu vos adiantei Aí no início do vídeo Também estamos aqui Com este aqui Mas este vou andar com ele Nas outras garagens lá Ok 36 minutos Já de vídeo Olhem aqui o bichinho Que lindo Como ele ficou Aqui o force Rodinhas novas Estas rodinhas aqui Rapaziada Nunca Ainda não andaram Sequer Vou andar a primeira vez Daqui a pouco Primeira vez Que eu lhe coloquei Estas rodinhas Olhem só que lindo Com estas rodinhas aqui Eu já podia andar Com ele aqui Mas vou andar lá Com ele na outra garagem Este vai para o bolso Este vai para o bolso Bom rapaziada Vou terminar aqui o vídeo Que já está longo Vamos colocar o bichinho Aqui dentro Já está a bateria É só chegar lá Ao autopark E É só chegar no autopark E E ligar o carro E sair a andar E é isso que vamos fazer Beijinho grande A minha fan Número 1 Um abraço a todos aí A todos vocês Em geral E Pronto A quem queria ver E o resultado Já que está Está rapaziada Ficou muito top Mas eu acho que vou voltar a pedir Outro diferencial Também Só sabia que tinha pedido Dois Mas pronto Já tinham chegado Os dois E é isso Pronto Já não acendo O rol da câmera E pronto Rapaziada Trinta e tal minutos De vídeo Um grande abraço Fiquem todos bem Vamos lá para o autopark Agora sim Caracolas Trinta e sete minutos De vídeo Se é louco mano Perdi a noção Do tempo de vídeo Rapaziada Grande abraço Até ao próximo Um abraço em geral Muito obrigado a todos E Tchau Tchau Fui Tchau